Fala galera do canal Beleza, beleza Jackson Trindade na voz pra mais um vídeo Feliz pra caramba, graças a Deus Me acompanha aí Me acompanha aí que você vai descobrir o motivo da minha felicidade É isso Vamos lá Me acompanha aí Vamos trocar uma ideia Vamos O motivo da minha felicidade É o seguinte No último vídeo que eu gravei Com a minha filha Eu perdi a minha carteira E pedi no meu coração A minha filha também Que Deus permitisse Tocasse no coração de alguém Pra achar A minha carteira E me devolver Hoje Dia seguinte Após o último vídeo Que foi o O rolê que eu dei Com a minha filha De bike Eis aí o resultado Eis aí o resultado Ó A minha carteira Aqui ó Com meus documentos Cartão do banco Tudo no seu devido lugar Graças a Deus E uma pessoa Honesta Graças a Deus E uma pessoa honesta Que fez O que eu também faria Como já fiz Algumas vezes Pra trás E farei de novo Se assim me for concedido Faço questão nenhuma De devolver O achato Afinal de contas Não é meu Eu achei Mas não é meu Tem tom E assim sucedeu Uma menina Achou a minha carteira Publicou no Facebook Eu também publiquei o fato E no dia seguinte Quase 24 horas Praticamente Após eu perder Minha carteira Calhou de uma pessoa Ver a minha publicação No Facebook E ver a publicação Da menina Também Aí Se falamos Trocamos Contar Deu tudo certo Graças a Deus Só que agradecer Peço a você Nesse vídeo Peço a você Pra Deixar o joinha Você que não é inscrito Se inscreve No canal Não buraco É uma panela Acabei de passar Meu Deus É isso Você que não é inscrito Se inscreve No canal Tá beleza Faz um comentário Também Pra ajudar um amigo E vamos de ramo Hoje é um dia Amanhã é outro Você que tem Os seus objetivos Você que tem Os seus propósitos Os seus sonhos Eu também tenho Os meus Inclusive Tô aqui gravando Esse vídeo Pra dizer pra você A não desistir Para pra cima Meu irmão Não fazer acontecer Vamos Deixar de contar Que fulano conseguiu Mertano conseguiu Ei Você é hipódico Você é hipódico Vambora Vamo pra cima Vambora